Oi gente, chegamos aos 45 dias do Desafio Saúde aqui no Sempre Bem. Você sabe que a gente está acompanhando a evolução do Jefferson e da Gabriela. Será que eles estão focados em seguindo direitinho o que foi planejado para eles nesse período? Não sei, eu já estou aqui na academia para acompanhar o treino de hoje deles. Vem comigo. Diana, quais são as questões fisiológicas que dão uma forcinha a mais para o homem e aceleram essa perda de peso em relação às mulheres? É o fator hormonal, porque os hormônios masculinos, como a testosterona, elas fazem esse processo, ajudam a queimar mais gordura e a ganhar massa muscular. Então o homem entra na frente nesse processo do emagrecimento do que a mulher. A mulher também tem testosterona, mas só que em menor quantidade, né? Então para o homem fica mais fácil. Em relação aos exercícios, tem alguns que aceleram mais? Quais são aqueles mais indicados para perder mesmo peso? Exercícios de membro inferior, eles tendem a consumir mais energia, porque tem mais musculatura envolvida, então exige mais gasto energético, mais força e consequentemente a gente consegue queimar mais massa gorda, né? E tanto o homem como a mulher podem fazer esses exercícios, só que o homem não gosta muito de treinar a perna, né? Já a mulher... Aí a gente sai em vantagem, né meninos? Exatamente, ficou mais em vantagem para a mulher agora. Então para a Gabi eu acho que é legal, quer perder peso para a Gabi e para todo mundo, né? Tu fala da Gabi porque ela está dentro do desafio. Gabi, desconta no treino de perna, essa é a dica? Exatamente isso, essa é a dica. E com o passar do tempo, né? A modificação do treino também vai ser importante, mudar o estímulo e aumentar a intensidade, que vai favorecer um gasto energético maior e potencializar o emagrecimento deles. Ah, isso é super importante, porque às vezes a gente acostuma com um tipo de exercício e fica muito tempo ali. Qual é a recomendação para a troca do tipo de exercício? Depende da frequência do aluno, duas, três vezes por semana, mas como eles estão vindo umas cinco vezes por semana, um mês e meio já pode estar fazendo essa troca, porque o organismo se acostuma, se adapta, então precisa de um outro estímulo. Vamos ver como é que eles estão? Bora! Bora! E aí gente, tudo bem? Tudo bom! Quero saber uma coisa, estão treinando pesado? Tá, fazendo direitinho. Como é que tá a rotina de treino? De quantas vezes por semana? Indo pra academia a gente vem de segunda a sexta e aí quando não dá que a gente faz alguma coisa em casa. Disciplina, foco, é isso? É sobre isso? Às vezes no sábado a gente também vem, né? Faz os seis dias, só que o domingo geralmente a gente descança. Tudo bem, mas aí tá cumprindo direitinho a semana toda. Graças a Deus. Agora eu tô vendo que vocês estão fazendo braço, eu acho que você sai em vantagem aqui. É sua atividade preferida? Bonito, braço e costa. Os homens têm essa preferência por exercícios de braço, né? A gente tem que fazer também, mas já vi pela sua cara que não é muito a sua praia. Não gosto muito não, eu gosto mais de perna mesmo. Agora amiga, eu te falo uma coisa, eu peguei uma dica ali com a profissional pra você, hein? Pra perda de peso. Quem tá ganhando aqui, ele a gente consegue ver que tá perdendo mais, né? A gente sabe que o metabolismo da mulher é mais lento em relação ao homem e tem essa dificuldade. Aí a dica que eu peguei ali é de ouro, hein? Você correu atrás de prejuízo. Sabe o que ela falou? Que exercícios de perna pra mulher é mara e que a gente perde mais peso. Partiu? Viu? Partiu também. Bora. Ah, esse é o clássico, né? Com certeza. Aqui, o que? Que a gente faz com empolgação, porque é o que a gente gosta de fazer, né? Isso, vai fazendo, quero ver. É pra malhar, não é só bate-papo não, é malhação mesmo. Agora, aqui você sente o quê? Você tem mais facilidade no exercício de perna? Sim, com certeza, porque eu tenho mais força na perna do que no braço. Não é uma zona de conforto, mas é algo que eu gosto muito de fazer, então eu me dedico mais. Sei que nos outros eu tenho que fazer a mesma coisa, mas aqui óbvio que ganha o coração, né? Se identifica mais, né? Com certeza. E isso é super legal, porque aí dá mais, ainda mais sabendo dessa dica, me fala aqui, ainda mais sabendo dessa dica, não dá mais vontade. Dá o gás, com certeza. Quero ver você correr atrás do prejuízo agora, e vocês também, hein, meninas? Dica pra perder peso, ó, exercício de perna. Você sabia disso? Não. Não, mas aí agora eu vou começar a dedicar mais ainda. Bora, malha. Carmen, e aí, como é que tá a tua avaliação? Já tá com uma cara meio assim, puxão de orelha, já? Já dei várias. Ih, meu Deus. Aí eles já estão com a carinha melhor, tá vendo? É. Agora tem perguntas, né? Eu acho super importante a gente ter esse estímulo, essa animação, porque isso faz toda a diferença, não faz, gente? Isso faz toda a diferença. Eu queria ouvir de vocês também, se vocês tiverem dúvida, esse é o momento, porque a gente tá na reta final, né? Mais de um mês aí de desafio, um mês e meio. Tem alguma pergunta, dúvida? Esse momento é todo de vocês. Vai. Manda. A minha dúvida é essa, o que é que a gente pode fazer? Pra galera que tem medo de se arriscar, galera, eu digo eu. Medo de se arriscar na nova modalidade, além da musculação, ou então arte marcial, como crossfit, porque tem muita gente que fala do crossfit. Eu acho, assim, eu acho super válido, qualquer pessoa que tá entrando pra fazer uma atividade física, escolher todas as modalidades. Isso é super legal pra finalizar, né? Porque pra gente ter o resultado que a gente espera, a gente precisa de constância. E pra colocar constância na nossa rotina de treino, principalmente quem não tá acostumado, precisa fazer alguma atividade que goste, prazerosa. Então, como ela falou, né, sobre a gente tá com preguiça, e o que a gente deve fazer? Tipo, por qual exercício começar nos dias que bate a preguiça, no dia que não der pra vir pra academia, o que fazer em casa? Porque eu acho que isso é uma das nossas maiores dificuldades. Dá uma puladinha de corda, faz um abdominalzinho, ou dá uma voltinha no quarteirão. Tipo assim, show preguiça. Não tem preguiça. Não pode ter preguiça. O lema é se movimentar. Se movimentar, qualquer coisa. O menor movimento que seja, no dia da preguiça... Não venha pra academia, faz alguma coisa. Vai lhe pra casa, vai fazer qualquer coisa. Agora, eu acho super importante a gente dar palminhas, porque a gente vê que o Jefferson, a gente olha pra ele, já vê assim, nitidamente, que deu uma reduzida boa, né? O que você tá percebendo? Eu percebo muito questão de disposição. Em segundo lugar, questão de estética, né? A gente olha no espelho. Em terceiro lugar, eu percebo muito questão da roupa. Por exemplo, tem roupas que eu usava antigamente, que hoje em dia não cabem porque ficou frouxa demais, entendeu? Ou então, algumas que eu parei de usar porque tava muito apertado e hoje tá cabendo direitinho. Então, tem essas várias coisas assim. O astral, né? Autoestima, né? Tá, aumenta muito. Você olha no espelho e fala que tá bonitão e tal. Não que seja o meu caso fazer isso. Eu não faço. Não tô fazendo isso. Não, não. Hoje, a gente nem pensou nisso. Mas eu acho super importante a gente ressaltar isso porque se sentir assim é muito válido, né? Olha aí a palavra da coach. É importantíssimo. Primeiro de tudo é o astral. O astral muda radicalmente. Né? A pessoa que tá mal-humorada, com preguiça e tal, de repente começa a fazer essas atividades físicas, começa a conhecer um monte de gente, faz laços de amizade, se alimenta melhor. Então, assim, a vibe é completamente diferente. Então, te parabéns. Demais. Obrigado. Parabéns mesmo. Uhul! É, gente, tem que se movimentar. E a PagMenosClaro apoia a prática do esporte. Afinal de contas, não é à toa que é a patrocinadora oficial da seleção e da torcida brasileira.